Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. O vídeo de hoje, gente, é diferente, tá? É sobre uma curiosidade aqui que eu vi na Shopee. O produto que eu vi na Shopee. O pessoal tá comentando bastante desse produto na internet. Trata-se de um tal sabonete mágico. É um sabonete inox, tá? Esse sabonete não sai espuma. Então eu vi na internet, achei bem bacana aqui, né? Bem interessante. Vou trazer pra vocês aqui, pra ver se realmente funciona, né? Se funcionar, eu falo pra vocês e vocês compram também caso vocês queiram, né? Mas enfim, dá só uma olhadinha no vídeo desse produto e eu já volto pra falar pra vocês sobre ele. Vejam só, gente. Segundo informação do site, o sabonete anti-odor é o acessório perfeito pra quem gosta de cozinhar. Ele elimina odores deixados pelo alho, cebola, peixes e outros alimentos. Também é ótimo para quem pratica artesanal, resgirando das mãos cheiro forte de tintas, querosene e outros solventes. Segundo eles, os íons negativos são produzidos através da fricção do sabonete de inox com as mãos enquanto são lavadas. A combinação dos íons negativos e as moléculas de cheiros, os íons positivos, se juntam como ímãs e eliminam cheiros através da água corrente. Detergente não é necessário. Esse produto é ecologicamente correto e pode ser usado no corpo. Esfregue as mãos com sabonete de inox sobre a água corrente durante de 30 a 40 segundos. O mesmo método utilizado para sabonetes habituais. Muito bom, né, gente? Fala a verdade, você ficou meio intrigado também, né? Então vamos abrir aqui nossa caixinha pra ver como que vê esse tal sabonete mágico aqui dentro, tá, gente? Vamos lá. Demorou aí cerca de uns 20 dias pra chegar em casa, tá? É que demorou muito tempo, não. O produto vem da China, né, gente? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Comprei logo dois por causa do frete, né? Comprasse um, tinha que pagar frete. Comprei dois, aí não precisou pagar frete, beleza? Aqui atrás, tá vendo? Sabonete anti-odor a sinox. Tá vendo aqui? Aí, ó. Todas as informações sobre ele, tá? Vamos tirar aqui pra gente ver. Vem aqui um, tipo, um saboneteirazinha pra você pôr dentro, né? Ó, pra você ver. Saboneteiro pra você pôr, né? E aqui está. Ele é pequenininho, tá, gente? Olha, inox. Levinho, tá? Bem levinho mesmo. E nós vamos testar, certo? Vou pegar ali um ingrediente ali, um alho, vou passar na mão, tá? E a gente vai lá lavar pra ver se realmente vai tirar o odor mesmo. Isso aqui é propaganda ganóloga ou é pra inglês mesmo isso aqui, tá? Deixa eu só melar minha mão ali. Eu já vou lá no fundo testar, ver se vai dar tudo certo. Ver se funciona mesmo, ok? Então, gente, eu peguei o alho, tá? Porque o alho tem um cheiro bem forte, um tempero bem forte, né? Dá pra colocar o cheiro na mão aí. A gente vai lá ver se realmente resolve o problema. Vamos ver se tira o odor mesmo, não sei como diz. É, aí no site deles, né? Diz aqui na embalagem, tá? Olha, tá um cheiro bem forte mesmo, tá? Passamos um pouquinho. Eles falam que tem que ficar mais ou menos 40 segundos lá, né? Tem que ficar mais ou menos 40 segundos lá na mão. Tem cheiro forte. Tem que ficar mais ou menos forte aí. Vamos lá, gente. Sinceramente, mano. Eu acho que eu fui tapeado. Vamos lá. Eu acho que eu fui tapeado. Será, cara? Vamos ver aqui. Bora ver, né? Então, esse negócio vai funcionar, gente. Tá? 40 segundos, né? Minha mão aí tá bem cheirando, bem forte, né? Viu, cara? Cheiro de ar, você sabe que é... Tem rio pra tirar, né? Sei não, né? Ó, sei lá. É lisinho esse aqui, sabe? É lisinho, ó. Tá? Tá respondendo aqui na real. Se emprestar, vou indicar pra vocês. Se não emprestar, já vai ficar forte. Tá, gente. E aí, só o cheiro. E olha o dólar. É baratinho, né? 9 reais, né? Bastante. Não emprestar, pelo menos, o prejuízo não é grande, hein? Não emprestar, né? Um cobre, né? Não emprestar, né? Não emprestar, né? Não emprestar, assim, ó. É um cobre, né? A parada é ser dita. Será que é a vez para a segunda? Esqueci de marcar aqui. Esqueci de marcar, gente. Eu acho que tem quase um minuto que está chegando. Vamos lá. A bota aqui vai dar para terminar. Gente, tá? Cara, por incrível que pareça, gente, funcionou. Saiu tudinho cheio de alho. Na hora que eu passei bastante, saiu tudinho. Ficou nada. Cara, aprovado. Aprovado, gente. Aprovado. Muito bom, então, gente. Sabonete mágico aprovado. Pode comprar tranquilamente que não tem problema. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link onde eu comprei. Se você quiser comprar, pode comprar o seu que funciona, beleza? Se você quiser ver mais vídeos de curiosidade aqui sobre esse tipo de assunto aí do produto da Shopee, é só você deixar as indicações aqui no vídeo que eu compro lá e faço na medida do possível. É para você, tá? Nessa semana deve chegar um drone também, cara, que eu comprei na Shopee. Paguei aí cento e poucos reais. Vamos ver se ele funciona, né? Vai ser bem interessante a gente testar, tá? Tem também um projetor, um mini projetor que eu pedi de lá, né? E deve estar chegando em breve também para a gente fazer o teste aqui no canal, beleza? Então, galera, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, com toda certeza, tá? Ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.